É uma pergunta minha pra você. Você se considera um homem polêmico, Aguinaldo? Se eu me considero um homem... Polêmico. Não, eu me considero um homem audacioso. Porque você sabe, hoje nós somos escravos do que determine uma grande revisão. Somos reféns. As pessoas perderam o direito de se manifestarem com independência. E eu me manifesto. Desde que fui deputado federal por duas vezes, as minhas manifestações sempre foram embasadas na minha experiência de vida. Afinal de contas, é um homem que sai de casa aos 16 anos. Tem todo o direito de ter suas posições com clareza. E uma outra pergunta, uma curiosidade muito interessante. Como é, você que é uma pessoa próxima, conhece Silvio Santos, participa e acredito que tenha uma amizade. Como é Silvio Santos e os bastidores, Aguinaldo, pra você? O Silvio é uma pessoa rara. É um homem raro, um homem que a gente não sabe quantos iremos ainda conhecer neste país. A exemplo do Lula, que é um homem que chega semi-alfabetizado nessa cidade de São Paulo e chega à presidência da república e a exerce com brilhantismo, é o Silvio Santos. O Silvio Santos é um homem raro, um homem simples, um homem trabalhador, que se levanta todos os dias cedo, faz ginástica, dirige o seu próprio automóvel, não anda com segurança. A exemplo do Antônio Emílio de Moraes e outros, é um homem raro o Silvio Santos. Muito raro. Uma figura fantástica. Uma figura fantástica, né? Bom, outra pessoa que quer fazer uma pergunta pra você aqui, que tá aqui no nosso programa, a Vovó Alzira. Vovó Alzira, o Aguinaldo tá na linha. Quem? Quem? Vovó, o Aguinaldo tá na linha, Vovó. Aguinaldo? Vovó é minha contemporânea? Aguinaldo... A Vovó é minha contemporânea, que eu já vou fazer 72, Vovó. O Vovó já passou, já mais um pouquinho. Tá um pouquinho mais pra frente. Então, meu abraço fraterno e carinhoso, Vovó. Obrigada, Aguinaldo Pinóquio. Aguinaldo Pinóquio? Não, é Timóteo, Vovó. Timóteo? Oi, tô aguardando. Ô, Aguinaldo, você tem uma musa inspiradora, Aguinaldo? Eu sempre tive algumas, mas agora eu tenho uma muito especial. Ah, Vovó? Quando você abre o meu site, encontrará uma figura fantástica de um ano e oito meses, chama-se Kate Evelyn. Essa é a minha musa, essa é a minha paixão, essa é a minha nova vida. Que ele? Ou pelo menos, a minha nova e maravilhosa razão de viver. Se a Vovó se candidata à musa, ela pode concorrer com a Kate? Não, não dá. Ela não tem concorrência. Ela tá aqui, vem cá, fofinha. Não, não. Tá que ela lá? Bom, Aguinaldo, pra gente... Vovó tem brinquedinho. Fala, boa noite, fala, boa noite, boa noite. Fala, boa noite, fala, fofinha. Vovó. Vovó, vovó. Ela falou, boa noite, amou. Bom, agora é o seguinte. Cowboy, alguma pergunta, Cowboy, pro Aguinaldo? Fica aí. Eu queria saber, uma vez, eu ouvi... Alô, Cowboy, câmbio. Alô, Cowboy, é... Você é Cowboy? O seu retorno não tá chegando aqui, Cowboy. É mesmo? Não ligaram o seu microfone, te traíram. Vai lá, vai lá, fala. Tá ouvindo, tá ouvindo? Agora sim. Olha aqui, uma vez eu ouvi você parar na televisão. Você tomava banho em cinco minutos. Como é que é isso? Como é que você faz isso? São três minutos. Três? Três minutos. Mas o que é isso? Claro, três minutos. Você abre o chuveiro... Eu que sou chucro, chucro de grudão. Você abre o chuveiro morninho, molha-se, fecha o chuveiro e ensaboa-se, abre o chuveiro morninho e enxágua-se. Não há necessidade de mais de três, mas cinco minutos ainda são aceitáveis. Só que tem algumas pessoas ingênuas ou estúpidas que ficam debaixo do chuveiro, passando o sabonete do corpo, o sabonete vai pra cocô e água também. Isso não é justo. Água é um produto muito precioso e muito importante pra nossa sobrevivência. Eu só tomo banho de lago, filho. Tomo banho de lago. Você que é feliz que os lagos dessa região maravilhosa do estado de Minas Gerais não são lagos poluídos, imundos, como lamentavelmente ocorrem nas grandes metrópoles desse país e do mundo todo. Até desde que eu saio do lago, tem um torozinho na minha cabeça, sabia? É, é, tá meio sujo que eu esqueci já. Bom, agora pra gente finalizar aqui os nossos personagens, a Vera. A Vera é uma figura muito bacana, Aguinaldo. A Vera, a gente tem o apelido carinhoso com ela, de Demônio da Tasmânia. Ela é simplesmente um negócio avassalador. Vera, Aguinaldo na linha, fale com ele. Oi, Aguinaldo. Seu bolinha vem bem de leve, Demôninha, por favor. Oi, Aguinaldo, tudo bem, querido? Tudo ótimo. Sou seu fã. Obrigado. Eu também acabo de me tornar admirador de todos vocês que fazem a Rádio Max. Ai, que bom, seu Aguinaldo. Eu tenho duas perguntas. Como que começou a sua carreira? Se é verdade que o senhor foi motorista da Ana Maria? E quantos discos o senhor tem em toda a carreira? Senhor, não. Você. Você, desculpe. Minha carreira, evidentemente, foi muito difícil. Eu a comecei como criança lá em Caratinga, na Rádio Sociedade Caratinga, cantando nos circos, depois Valadares. Mas, realmente, a dimensão veio através de um programa chamado Rio Hit Parade, no Rio de Janeiro, em abril de 1965. E, de lá pra cá, eu já gravei 55, 56 discos, entre os CDs e os famosos non-plays. Que maravilha! Está vendo? Espetáculo. Aguinaldo, eu lhe convido a visitar o site da Rádio Max FM, www.maxfm959.com. Eu, em nome da diretora, que é a Tete, a Terezinha, é uma pessoa muito bacana, ela não está aqui agora, porque ela dorme cedo. Mas ela está, com certeza, ouvindo o programa. E ela também é sua fã. E nós agradecemos imensamente o povo itajubense, o povo do sul de Minas. Nós temos muito orgulho de ter você como mineiro, como cantor. E é um prazer entrevistá-lo. Pode ter certeza que nós todos aqui estamos sensibilizados e emocionados em entrevistá-lo, viu? Muito obrigado. Eu fico imensamente agradecido a Deus por ouvir suas palavras generosas. Aproveito para informar que aqui em São Paulo, o telefone que atende as pessoas que me queiram dar a honra de visitar suas cidades é o 3107-5300. 3107-5300. E tomara que o prefeito da cidade, a qualquer momento, me dê alegria de ir aí para alguma inauguração e etc, etc. Claro. E eu gostaria muito, Aguinaldo, se não for pedir muito, para você encerrar despedindo aí, cantando um pedacinho, um trechinho da sua música favorita, presente, dando esse presente ao povo itajubense. E um abraço, querido. Muito obrigada e felicidade e saúde para você, viu? Então vamos cantar talvez a música mais importante de todo o meu repertório. É se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar. E vou torcer para que a gente possa chegar. Aê, Aguinaldo! Aê, Aguinaldo! Obrigada! Obrigado, Aguinaldo. Aguinaldo, Timóteo, ao vivo com a gente aqui. Daqui a pouco a gente está de volta, Aramax. Se você é mal resolvido sexualmente, venha resolver o seu problema. Marçubante, resolve! Aê, Aguinaldo!